Sejam muito bem-vindos a mais um TV Pet Show. E como já deu para perceber, hoje é um programa especial. Olha só o que nós preparamos para vocês. Vamos conhecer o trabalho da Escola de Cavaleiros, pioneira em equitação western no Ceará. E a doutora Dani Falcão nos fala sobre os benefícios da cannabis na medicina veterinária. Tem o repórter Fuinha e tem também meu pet é lindo. Não sai daí, é daqui a pouquinho. Minha pet dica de hoje é, não forneça nenhum tipo de chocolate para o seu animalzinho. Eles podem apresentar vômitos, diarreia, alterações no sistema nervoso e alterações cardíacas. Eu estou aqui com a doutora Dani Falcão, médica veterinária, que atua na área da medicina canábica. Doutora, seja bem-vinda mais uma vez ao nosso programa. Eu que agradeço o convite, Catuixa. E olha, quando as pessoas sabem que você vem aqui, todo mundo quer saber. É dúvida demais, a gente tem que selecionar as principais, porque é um assunto realmente que muita gente se interessa. Verdade. Além de ser um assunto que muita gente se interessa, ele é permeado de muita polêmica, muita desinformação. E isso acaba contribuindo para a geração de muita dúvida, né? É verdade. Doutora, vamos partir pelo básico, né? Como é que a cannabis atua no nosso organismo, no nosso, no dos animais? Bom, vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa entender é que, de fato, todos os animais vertebrados, eles têm um sistema endocannabinoide. Esse sistema, ele foi um sistema que foi descoberto em 1962 por um doutor israelense, o Tomy Schuller, que estava pesquisando a planta. E ele descobriu que todos esses seres, eles têm no seu organismo receptores que são ativados na presença da cannabis. Nós e os animais, né? Também. E aí ele conseguiu isolar alguns componentes que ele, quando ele colocava no corpo do animal, ele ativava esse sistema. Só que, originalmente, o que gera na gente um encanto pela cannabis é que o que faz esse sistema ser ativado é uma substância que o nosso corpo produz, a amandamida. Só que a cannabis, ela tem a capacidade de se fingir de amandamida quando ela entra no nosso organismo. Então, o corpo reconhece esses componentes da cannabis como sendo uma coisa dele mesmo. E isso é uma coisa extremamente interessante. Uma substância exógena, de fora do corpo, ser capaz de ativar um sistema endógeno, um sistema do corpo. Por isso que responde tão bem, né? Porque reconhece, o nosso corpo reconhece. E a função do sistema endocannabinoide, se a gente for simplificar, ela é uma função chamada homeostase. É uma função de equilíbrio. Então, tudo que tiver desequilíbrio no corpo, esse sistema ativado, ele vai tentar equilibrar, vai tentar levar o corpo para a homeostase. Ele funcionar para tudo é justamente por isso. Uma célula cancerígena é uma célula que não está no seu funcionamento normal. Então, ele vai até aquela célula e vai destruir. Seja pela apoptose celular, a estimulação daquela morte. Seja pela diminuição da irrigação sanguínea daquele tecido, que ele vai morrer por inadmissão. Entendi. Então, doutora, no caso, eu ia perguntar em que tratamento é indicado, mas é muito abrangente, né? Não tem como fazer uma resposta simplificada disso, né? Na verdade, quando se fala, poxa, a canábis serve para hipertensão, para hipotensão, para dor crônica, para dor aguda, serve para processos inflamatórios, serve para o câncer, serve para a epilepsia. Por que ela é tão ampla, né? A indicação dela é tão ampla? Justamente por isso. Porque o sistema endocannabinoide, ele tem receptores no corpo inteiro. Então, todo o corpo, quando ele apresenta qualquer tipo de desequilíbrio, aqueles receptores naquele local vão ser capazes de ativar o sistema endocannabinoide ao entrar em contato com esses componentes da planta. E hoje, doutora, ela atua como uma medicina complementar, como um tratamento complementar a um tratamento convencional que eu esteja fazendo, ou eu posso fazer um tratamento, já posso iniciar com a canábis? Como é que funciona hoje? Bom, a gente hoje tem pessoas que fazem uso como uma opção primeira, como a primeira opção para o tratamento, mas, infelizmente, a questão da desinformação acaba trazendo a canábis para aquele limbo da medicina alternativa, o que não é verdade. A medicina canábica, ela é uma medicina terapêutica reconhecida pela Anvisa. Existe uma RDL de 327 de 1919 que regulamenta a prescrição. Então, assim, existem milhares de estudos publicados desde 1962 para aplicações terapêuticas da planta. Então, assim, ela não é uma medicina alternativa, tá? Ela pode ser utilizada como uma medicina primária, no entanto, pela própria desinformação, acaba sendo utilizada como um segundo recurso, o último recurso, e, às vezes, obviamente, o tratamento pode vir a deixar a desejar no que você poderia alcançar com o tratamento, porque a doença já tem avançado, criado algumas alterações, muitas vezes, irreversíveis, né? Sobre essa questão da desinformação, aí muita gente pergunta, é legalizado? É um tratamento legalizado hoje em dia? Hoje em dia, assim, desde a resoluçãozinha da Anvisa de 2019, a gente tem a regulamentação, a prescrição de canábis, ela não é ilegal. No entanto, a forma como você vai adquirir esse composto pode ser ilegal. Então, assim, a gente sempre recomenda que, quando você está de posse da prescrição, do laudo, que atesta a necessidade dessa terapia, que você busque entidades, né? Associações que são idôneas, que tenham um registro, uma autorização de cultivo, né? Um habeas corpus de cultivo, para poder fazer a manufatura desse óleo. Então, quer dizer, e a prescrição só o médico pode prescrever? Os médicos veterinários ou médicos humanos prescritores, mas existem uma gama, dentistas fazem também prescrição. Então, existem vários médicos, vários setores da saúde que têm autorização para prescrição de canábis. Psicólogos também. Agora, é preciso que a pessoa detenha conhecimento adequado, né? Que ela se informe, tenha cursos, né? Se aprimore para que façam isso de uma forma responsável, né? Doutora, mais uma vez, muitíssimo obrigada pela sua presença aqui. É sempre muito bem-vinda, é sempre muito agradável eu começar com você. Antes de encerrar, fala sobre as suas redes sociais, para quem quiser acompanhar seu trabalho. Pronto, eu trabalho na Núcleo de Atendimento Pet, e eu tenho também o Instagram da canabisvete.ca Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. A dica de hoje é picolé. Picolé de frutas e água de coco, para driblar esse calor que está fazendo, né? Então, para ajudar, você vai pegar qualquer forminha de um tamanho que não seja muito grande, nem muito pequeno, para o seu pet, água de coco e pedaços de fruta. Evita somente uva e fruta cítrica, o resto está liberado. Música 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 Música